Eu justamente estou com essa camiseta xadrez em luto pela festa junina, já que esse ano não vai ter festa junina, né mãe? Chateadíssima. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai pra mais um quadro Orlando mês a mês aqui no canal. Se você não sabe, eu tô fazendo uma playlist que tem todas as informações de Orlando em cada mês. Então tem Orlando, como é Orlando em janeiro, lotação de parque, clima, eventos especiais, enfim, um monte de coisa só sobre cada mês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mês de junho. Então se você ainda não viu a playlist, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês, pra você dar uma olhada nos outros meses também que já saíram. E já vou tentar deixar ela com todos os meses pra vocês já usufruírem bem. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também agora e já ativa o sininho de notificação pra você receber sempre as minhas postagens. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E já aproveita e compartilha essa playlist com algum amigo que você sabe que tá planejando uma viagem pra Disney no futuro. E bora pro vídeo! Finalmente chegamos naquele vídeo em que as coisas vão mudar um pouco. No mês de junho, a primavera já vai ficando pra trás e o verão chega com tudo lá nos Estados Unidos. Então as temperaturas aumentam muito e com isso as lotações também aumentam muito nos parques e na cidade inteira de Orlando. Já emendando com essa coisa do clima, eu sempre falo em todo vídeo. E se você não sabe que clima que vai ser lá no mês que você vai viajar, é só você inverter com o clima do Brasil. Então em junho, como aqui já tá começando as temperaturas mais baixas, o inverno já vai entrar, lá é o contrário. Lá as temperaturas começam a subir, então o verão já começa a chegar. E não tem como escapar, gente. Em junho e julho são os meses de férias de verão lá nos Estados Unidos. Então geralmente é o mês que lota, lota, lota os parques da Disney, assim, completamente. E isso também porque aqui no Brasil também a gente tá em época de férias, então o pessoal aproveita pra ir em julho, basicamente, lá pra viajar e curtir os parques, ainda porque lá é verão, né? Então o clima vai tá mais gostoso, entre aspas. Porque eu prefiro o inverno, né? Então não dá pra escapar. Vai ter sim muita fila, vai ter sim multidões nos parques da Disney. Se você puder ir em alguma época de baixa temporada, vai ser muito melhor pra você nesse quesito. Mas se não der também, já vai pro psicológico pronto, já vai sabendo que você vai sim pegar fila, já vai sabendo que você vai ter sim que esperar um pouco, que vai ter mais pessoas nos parques. Mas sei lá, leva um jogo no celular pra jogar enquanto estiver na fila, um jogo mesmo pra jogar com as outras pessoas que estiver no seu grupo. Leva coisas pra fazer, um livro pra ler, não sei, alguma coisa enquanto você estiver na fila, sabe? Pra passar o tempo. Tem várias dicas na internet também de como você pode curtir um parque mesmo com muitas filas e isso não é impossível. Então vá tranquilo, mas já vá ciente de que você vai sim pegar filas e de que vai sim ter muitas pessoas no parque. Por outro lado, é uma época em que muitas atrações não fecham e não entram em manutenção, justamente porque vai ter muita gente lá na cidade de Orlando, então não tem o porquê fecharem as atrações. Isso é um ponto bem positivo, mas é sempre bom pesquisar antes se vai ter alguma que está em manutenção, enfim, pra você não perder atração nenhuma. E esse é o momento realmente em que o calor chega pra ficar e não vai ter nada de noites fresquinhas e tudo mais. Não, vai ser sempre calor o tempo inteiro. Inclusive essa é uma época em que começam muitas tempestades e aquela famosa época de furacão. Porque é o calor, então tem toda uma coisa meteorológica lá, que envolve as massas de ar quente com as massas de ar frio, então basicamente é uma época em que você tem que ficar muito atento a essas coisas de furacão e tudo mais, porque costumam ter bastante lá naquela área da Flórida. Mas gente, eu só tô falando aqui porque é necessário falar, tá? Mas não se assustem, porque tem muita gente que vai nessa época do ano e às vezes nem tem furacão e a maioria também que às vezes passou por isso. Fala que foi super tranquilo pra eles passar por isso, porque a cidade sempre avisa antes, eles sempre estão muito bem protegidos e é muito bom você dar valor a esses avisos que a cidade dá em relação aos furacões e, tipo, realmente atendê-los, né? Bom, as promoções nessa época do ano lá não são lá essas coisas, principalmente porque vai ter muita gente lá e o que eles mais querem é vender, né? E também é melhor você não deixar pra fazer as compras no final do mês de junho, principalmente porque é quando acontece o Dia dos Pais lá nos Estados Unidos. Pra gente é em agosto, mas pra eles é em junho, então presta bastante atenção nisso. Mas sempre dá pra fazer compras online, pra usar os cupons de desconto, isso sempre vai existir, então não se preocupe. Até o comecinho de junho, mais ou menos, ainda tá acontecendo o Disney's Flowering Garden lá no Epcot, mas é tipo, alguns anos acontece até o comecinho de junho, alguns anos não. Mas é um evento super legal, que eu já falei nos outros vídeos também, que é todo voltado pra flores, então tem esculturas de personagens da Disney todas feitas de flores, de várias barracas, que vendem coisas de jardinagem lá no Epcot. É uma época muito bonita pra você visitar esse parque. E ainda tá acontecendo até o comecinho de junho. Dependendo também da performance do time de basquete lá de Orlando, você consegue ainda pegar alguns jogos lá pela cidade. Principalmente, acho que vai ser mais emocionante, porque são jogos de finais e semifinais. Então, vale a pena dar uma olhada pra ver se o time de Orlando ainda vai participar deles e se vai ter algum jogo lá pra você participar. Sempre lembrem dos shows, que eu sempre falo aqui nos vídeos, que Orlando é uma cidade, então geralmente vários cantores e bandas famosas vão lá fazer shows, então prestem bem atenção na agenda das bandas e dos cantores que vocês mais gostam. Porque pode ser que vocês consigam assistir. Além disso, junho é uma época muito boa pra você visitar os parques aquáticos lá de Orlando. A Disney tem vários parques aquáticos, assim como a Universal. É uma ótima época pra você aproveitar pra visitar esses parques aquáticos. Aliás, eu não vejo outra época que não seja tão boa pra fazer isso. Além disso, entre os meses de junho e agosto, acontece a Summer Nights lá no Sea World. São diversos shows e apresentações noturnas dos animais lá do parque. E o mais legal é que você também não precisa de outro ticket pra fazer parte dessas apresentações. É só o ticket do parque mesmo. E as atrações, elas também ficam abertas até as 10 horas da noite, o que dá pra você aproveitar muito mais todas elas. Também no pavilhão do World Showcase lá no Epcot, acontece o Sounds Like Summer, que são vários shows de bandas que fazem cover de músicas clássicas famosas, tipo de rock, de todos os tipos de música pop também. E várias outras bandas que são bem famosas na região. Bom, gente, esse foi o vídeo sobre o mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês também. Se vocês quiserem ver os outros meses, o link da playlist tá aqui embaixo na descrição também. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!